E o nosso assunto, a partir de agora, o primeiro assunto desta hora do Sagres em Tom Maior é sobre o livro Projeto de Vida, Terceiro Futuro. Ele foi feito para ajudar jovens, ainda na época da escola, a saber quais caminhos trilhar. Afinal, os estudantes sabem quais são os seus sonhos pessoais e também os profissionais. Sobre este assunto que a gente conversa a partir de agora com a autora desse livro, Projeto de Vida, Terceiro Futuro, a autora do livro e também doutora em linguística aplicada, a Maria Tereza Campos Arruda, que já está conosco aqui na tela. Boa tarde, Maria Tereza. Seja bem-vinda ao Sagres em Tom Maior. Boa tarde, boa tarde, Jordana. Boa tarde a todos os telespectadores da Sagres. Prazer estar aqui. Muito obrigada. É um prazer te receber também, Maria Tereza. E para a gente começar, queria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento desse livro. Como ele foi feito? Com qual intuito você decidiu escrever ele? Esse livro, na verdade, foi fruto de um trabalho de pesquisa que eu fiz com jovens concluintes do ensino médio. E que eu fui investigar que valores e que planos eles tinham para a vida deles numa realidade brasileira, que é tão difícil, que devia ter 16 milhões de alunos no ensino médio e só tem 8. Então, os 8 milhões que ficam, quem são eles? Então, esse livro foi feito a partir dessa pesquisa e essa pesquisa me revelou coisas muito surpreendentes. Eu fiz essa pesquisa numa porção bastante central do Brasil, de modo que ela fosse bastante representativa de uma realidade maior. Eu fiz isso no norte de Minas, em duas cidades de Amantino e Serro. E peguei escolas mais periféricas e escolas mais centrais. E o que eu encontrei foram jovens muito maduros, com muita vontade de realizar planos, uma vontade enorme de trabalhar pelo país, não só por eles, né? Por eles, pela família deles e também pelo país. E aí, quando o MEC decidiu comprar livros que ajudassem o estudante a formular os seus projetos de vida, eu vi que aquilo tinha muito a ver com o meu trabalho. E por isso eu resolvi escrever. Então, esse livro eu escrevi, primeiro, porque eu acredito no jovem. Eu acho que, para mim, o jovem é muito pronto para a vida, muito apto. É o que a minha pesquisa mostrou. E ele tem que ter apoio. O livro, na medida em que ele ajuda o jovem a pensar sobre si mesmo, a pensar nos seus caminhos, na sua trajetória, nas suas memórias, nos seus sonhos, nos seus planos, certamente está ajudando a levar esse jovem para frente. E também pensando no professor. Eu acho que pode ser uma ferramenta, dentre outras, para o professor, para apoiar esse jovem. O professor tem um papel fundamental na mediação dessa reflexão e da elaboração desses planos, desses projetos. Então, foi pensando neles, foi pensando no professor e no estudante, a partir de uma pesquisa que me mostrou que um jovem muito maduro, muito com vontade, sabe, muito apto a realizar coisas, a contribuir para o país. A gente tem muita gente, muito jovem, que está espalhado nesse país e que tem muito a contribuir nesse país, que tem tanto a fazer. Maria Tereza, e esse livro, ele é dividido em módulos. Quais são esses módulos? O que eles dizem? De que maneira que eles trabalham? Ele é dividido em três módulos. O primeiro módulo é uma viagem mais interior do aluno. Ele vai pensar na sua trajetória, pensar na sua família, pensar nos seus afetos, nos seus valores, naquilo que foi importante para ele. O segundo módulo é dirigido mais especificamente à elaboração do plano de vida mesmo. E o terceiro módulo, o terceiro módulo, como isso pode ser executado. E nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento da pandemia da Covid-19, as aulas foram suspensas e aí começou as aulas online e aí tem ensino híbrido, ensino remoto. Então, assim, é muita coisa para absorver e para se adaptar, né? Como que você considera que esse período que a gente está vivendo tem afetado o dia a dia dos alunos e até os planos futuros deles? Sim. Não dá para ninguém ficar indiferente a essa realidade da pandemia. Eu acho que afeta não só os planos deles, como o de muitos de nós, na verdade. Tem sido uma realidade bem difícil. Mas eu acho que seja online, seja à distância, né? Esse livro, ele pode justamente manter a chama viva, manter o contato do aluno com esse plano, né? Com essa certeza de que existe um futuro, de que esse futuro certamente virá e que eu posso pensar nos planos que eu vou realizar. E isso também eu acho que isso certamente vai ajudar o aluno a superar e a viver esse desafio que tem sido grande para todo mundo. Na medida em que ele pode pensar sobre ele mesmo, né? Sobre a sua trajetória, os seus afetos, as suas memórias mais importantes. Na medida em que ele pode pensar também no social, porque tem uma parte do livro bastante voltada para as questões comuns, para as questões sociais e também pensar nos seus planos de inserção no mundo do trabalho, na sua formação, nos sonhos que ele quer realizar. Certamente isso conecta ele com alguma ideia de futuro, né? E eu acho isso fundamental nesse momento. Eu acho que pode ajudar também os professores e os alunos a enfrentarem esse momento tão desafiador para todos nós. E quando a gente fala de pensar no futuro, de se conectar com o futuro, de tecer o futuro, né? Que faz parte do título do livro, qual que é o primeiro passo? A partir de que momento, né, esse aluno, ele tem que começar essa construção do que ele vai fazer lá na frente? Olha, essa construção, ela começa desde que a gente ganhe alguma consciência de quem somos nós e do que é o mundo. E nunca termina. Essa que é a verdade. Eu acho que planos a gente faz e refaz. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que quando a gente acha que encontrou todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. Então, os planos são permanentes. A gente está o tempo inteiro pensando no que fazer e refazer, etc. Agora, o livro parte de um momento que é muito especial na vida do estudante, que é o ensino médio. O ensino médio coloca o estudante na porta do mundo adulto. Então, ele tem que fazer uma escolha. Ele tem que fazer uma escolha, seja para se inserir mais imediatamente no mundo do trabalho, seja para prolongar a sua formação no curso superior, no curso técnico. Mas é uma escolha que ele faz naquele momento. Então, o livro faz um percurso que parte do eu, vai em direção ao comum, à sociedade, àquilo que é social. Inclusive, tem uma parte no livro que coloca o jovem em contato com muitos outros jovens que estão pensando questões que são maiores do que aquilo que a gente enfrenta no aqui e agora. Então, pessoas que estão pensando as questões ambientais, pensando a questão da convivência maior, mundial. Eu acho um pouco que essa pandemia também nos coloca diante desse desafio, uma vez que está afetando o mundo inteiro ao mesmo tempo. E depois coloca essa questão mais pragmática do mundo do trabalho. Então, quando que começa? Começa quando eu me entendo por gente e continua pela vida. Mas existe esse momento que é muito especial e que eu acho que compõe, o livro compõe uma trajetória que vai ajudar o aluno nesse momento a fazer algumas escolhas que são incontornáveis nesse momento. E aí eu acho que essa trajetória de pensar em si, voltar para dentro, voltar para fora e aí pensar o grande do mundo do trabalho, como é que eu vou me colocar nele, pode ajudar muito o aluno e certamente ajuda o professor. Eu queria dizer uma coisa que eu andei pensando sobre esse livro, que o livro é pensado por uma aula, mas a verdade é que não é exatamente uma aula, é um momento. E aí eu penso muito no professor. O professor, nesse momento, ele é um parceiro do aluno. É um momento chamado aula, mas que eu gostaria de chamar de um momento mesmo, de quase de afeto, que eu acho que tem que ter uma empatia, porque é muito importante para o aluno ele ter esse acolhimento e esse momento pode ser muito significativo para a vida dele. Eu acho que eles merecem isso, sabe? Eu acho isso. Nós estamos conversando com a Maria Tereza Campos Arruda, autora do livro Projeto de Vida Terceiro Futuro e também doutora em Linguística Aplicada. Maria Tereza, quando a gente fala de ensino médio, eu lembro que no ensino médio a pressão era muito grande para a gente escolher uma profissão. Até que no início do ano tinha que colocar a profissão na camiseta. Então, era aquela coisa que quando o aluno não tinha já algo pensado, ele colocava a primeira que vinha à cabeça. Por exemplo, a minha estava escrito Biomedicina. E olha onde estamos aqui, jornalismo. Então, quando tem essa pressão, pensa muito em pré-vestibular, vê muito o Enem, aquele preparatório para o Enem. É esse o momento do ensino médio em especial, o terceiro ano. Agora, na pandemia, teve o adiamento do Enem. O Enem aconteceria em novembro de 2020, aconteceu em janeiro deste ano. Então, nesse momento de preparação, mas também de escolhas, qual é o papel do professor? E eu não falo só na preparação do pré-vestibular, eu falo de escolher mesmo o que fazer lá na frente. Então, é um papel difícil, né, professor? Porque, na verdade, o professor também está, vamos dizer, envolvido nesses desafios. O desafio também é dele. Mas eu acho bastante importante o professor manter essa conexão com o aluno e manter a ideia de que a vida não para, a vida continua. Eu acho muito importante o professor lembrar que o aluno tem que acreditar. Eu acho que essa é um valor, é uma atitude, né, nesse momento, que quanto mais a gente puder alimentar, mais a gente vai estar ajudando o aluno. Então, não é fácil, porque também o professor enfrenta problemas. Também o professor está se vendo ali com o trabalho desorganizado, né? Ele que começava o ano em janeiro, fevereiro, março, parava em julho. Então, está tudo bagunçado para ele também, né? Então, não é um papel fácil. Mas eu acho que essa atitude de lembrar que a vida continua, de que vai existir outro Enem, outro ano e que a vida, de alguma forma, segue, na medida que ele consegue manter essa atitude, certamente ele vai estar ajudando muito esse aluno. E, no mais, é ir lidando com os desafios mais imediatos da maneira que é possível. Todos nós estamos aqui pensando em como fazer. As situações são novas para todo mundo, né? Todo mundo está um pouco se reinventando a todo momento. Então, eu acho bastante importante estar aberto para essa ideia, de que a gente vai ter que se reinventar, a gente tem que reinventar as maneiras da gente se conectar, que o mundo está propondo isso e a gente tem que seguir, né? Não tem muito jeito. Então, eu acho que manter essa abertura para o desafio, coragem, né? Muita coragem, porque eu acho que é o que a vida está exigindo de todos nós. E ainda falando em desafios, né? Qual que você considera que tem sido, é possível mensurar o maior desafio dos professores nesse momento que nós estamos vivendo, de fazer esse acompanhamento com os alunos? Eu acho que são vários desafios. Eu acho que tem um desafio de como fazer o contato. Eu acho que fazer o acompanhamento à distância tem imposto muitos desafios para o professor. desde como preparar o material, como conversar com o aluno, como avaliar o aluno. Eu tenho filha que está fazendo faculdade, eu tenho amigos que são professores, eu mesma tenho acompanhado aulas e tenho dado aulas. Eu acho que o maior desafio tem sido o primeiro deles. Eu acho que é a questão mesmo de como lidar, como lidar com a tecnologia, como manter o contato, como que a gente vai manter essa conexão, né? Que ao vivo é tão diferente, né? Essa conexão à distância sempre vai impor uma mediação estranha para nós. Para nós ainda isso é muito pouco, vamos dizer, né? É pouco. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, eu acho que é como reorganizar o trabalho. Eu acho que isso tem sido difícil. Esse novo modo da gente trabalhar e se relacionar com o aluno, também foi um novo modo de se relacionar com o conteúdo. E isso exige também uma reinvenção. Como é que eu vou apresentar isso? Porque uma coisa é eu estar lá ao vivo e ter uma troca. Ah, o aluno entende, o aluno me dá a mão. É muito mais dinâmico, vamos dizer, né? E eu acho que, sobretudo, o ensino à distância pela internet impõe certos protocolos que dificultam esse diálogo. Então, eu tenho que ter uma nova postura diante do aluno e uma nova postura diante do conteúdo. Reinventar um jeito de apresentar esse conteúdo também. Então, para mim, esses são alguns dos maiores desafios. E, por fim, manter essa atitude otimista. Não está fácil para ninguém. A vida tem colocado situações muito dolorosas. A gente olha para o mundo, para o país, para o mundo. Você vê tantas perdas, tantas dificuldades. Também, enfim, em várias situações. Então, manter essa atitude positiva de acreditar que as coisas são possíveis, que as coisas vão mudar, que a vida segue e que esses estudantes merecem o nosso otimismo, a nossa força. Isso também eu não acho que é fácil, não. Mas eu acho bastante importante. Quem é professor tem que cultivar isso com muita convicção. E qual seria o papel da família nesse momento de construção do futuro? Porque a gente falou do ensino médio, né? Que tem aquela pressão por escolher uma profissão, decidir se vai fazer e qual faculdade cursar, né? Então, qual que é o papel da família nesse aspecto? Eu acho, Jordana, que as configurações familiares, elas são muito, muito diferentes. Elas são muito diversas. E é muito difícil você generalizar, né? E eu acho que as diferentes configurações também impõem diferentes necessidades, né? Eu acredito muito no aluno. Eu acredito muito nesse jovem que está aí. Ele tem bastante lucidez, eu acho, para avaliar com a família se vale a pena, se é possível investir em cursos mais de longo prazo, se vale a pena investir em algo mais pragmático, para uma entrada mais imediata no mundo do trabalho, porque certamente a questão da sobrevivência, ela é uma realidade para todos nós. Mas se tem alguma coisa que é possível generalizar, eu diria que é a abertura ao diálogo. Eu acho fundamental que a família converse, é sim muita pressão, é sim muito difícil, é sim um momento de muita dúvida. E eu acho que quanto mais a família puder acolher esse jovem no sentido de estar conversando, trocando, ouvindo, também se colocando, eu acho que vai ser melhor para ele, para esse jovem e para a vida familiar de um modo geral. Nós conversamos com a autora do livro Projeto de Vida, Terceiro Futuro, e também doutora em Linguística Aplicada, a Maria Tereza Campos Arruda. Maria Tereza, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior, pela conversa, um grande abraço a você e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês, que todos nós sigamos juntos aqui, e com muita esperança que as coisas vão se transformar, tá bom? Um abraço a todos. Grande abraço a essa Maria Tereza Arruda, ela que é autora do livro Projeto de Vida, Terceiro Futuro, e também doutora em Linguística Aplicada, falando conosco sobre esse futuro, sobre o momento que nós estamos vivendo também, né? Falando do aluno no ensino médio, do estudante, essa construção, né? Essas decisões que eles têm que tomar, e também falando do aspecto do professor, né? Sobre como que ele deve agir, o que ele tem enfrentado nesse momento que nós estamos vivendo, né? Da pandemia da Covid-19. Essa entrevista na íntegra está disponível, vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, o youtube.com.br sagres.tv O que ele deve agir, o que ele deve agir, o que ele deve agir,